Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa hashtag meu ateliê e junto comigo nessa hashtag está minha amiga Elane Cardoso e também está o meu amigo Gui do canal Loft do Gui. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazendo aqui para vocês umas peças já prontas, quero mostrar para vocês o que eu tenho aqui na pronta entrega, feitas com sobra de barbante e também eu quero aqui mostrar para vocês duas peças lindas que tem vídeo aula aqui no canal e que eu também produzi com as sobrinhas de barbante. Essas peças aqui eu ainda não mostrei para vocês elas, todas essas aqui eu já mostrei aqui em vlog separado, aí hoje eu venho aqui mostrando para vocês aqui tudo que eu tenho produzido com sobra de barbante e também passando aí ideias para se você também tiver sobras, vocês também é ver aqui os modelinhos que eu confeccionei e vocês se inspirar aí nas cores e nos modelos também. Antes de eu passar todas as informações para vocês, eu quero convidar todos que ainda não são inscritos aqui no canal a se inscrever, ativa também o sininho das notificações no modo todos para assim toda vez que eu postar aqui um vídeo novo no canal você ser notificado logo de primeiro, deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante estar aqui para o nosso canal. Peguei aqui todas as sobrinhas que eu tenho para mostrar para vocês aqui a quantidade, minha gente, parece que não acaba né, quanto mais a gente produz mais mais vai ficando aqui essas sobrinhas e olha a quantidade de sobras que ainda tem. Fiz tudo isso aqui, já vendei muito trabalho com as sobras e ainda tenho essa quantidade aqui, tenho que trabalhar né, bastante para tá eliminando aqui essas sobrinhas. Então hoje eu não vou escolher aqui as cores com vocês para produzir as minhas peças porque eu já produzi as duas aqui certinho. No vídeo anterior eu mostrei para vocês que eu estava produzindo uma peça na cor lilás e hoje eu vim mostrando aqui o resultado dela certinho e também eu tenho aqui um tapete que eu tava quase finalizado, mas eu não tinha conseguido finalizar ele aí num vlog aí atrás e hoje eu vim mostrando aqui para vocês o resultado dele certinho, porque ficou muito, muito lindo. Então olha, aqui eu vou contar com vocês ó, 1, 2, 3 tapetes, 4, 5, 6, tem 7 tapetes aqui ó, ainda pronta a entrega. Esse primeiro aqui, tem uma moça que pediu para mim separar ele né, para ela, mas ainda não tá pago. Ela pediu para mim separar porque eu tenho a encomenda para fazer para essa mesma clienta aqui, ela disse que queria pegar as duas peças juntas. Então tá, ele tá aqui né, mas aí vamos ver, ainda não não tá vendido porque ainda não recebi, então só mandou separar, mas ainda não recebi dessa peça, por isso que eu coloquei eles aqui para mostrar tudo certinho para vocês. E aqui agora eu vou começar mostrando esses dois aqui. Aqui eu peguei a balança porque eu vou pesar aqui logo para vocês verem o peso certinho dessas peças. Tá zerada, vou pesar primeiro essa daqui na cor lilás. Eu vou pegar aqui essa bacia porque fica bem melhor de pesar aqui com ela. Então vou colocar aqui a bacia, vou zerar aqui ó, vou colocar aqui essa primeira peça. Essa aqui ficou pesando 313 gramas de barbante. Agora eu vou pesar esse aqui, que é o tapete. Esse tapete aqui, ele tem uma mistura muito grande de fio 6 com fio 8, então ele vai ficar bem pesado. Toda a emenda dele, que é essa aqui na cor azul marinho, foi feita com fio 8. E os square também tá muito assim, muito junto. Fio 8, fio 6, eu fui juntando todos os fiozinhos, todos os restinhos dos restinhos que eu tenho aqui e produzi aqui esse tapete. O peso dele ficou de 404 gramas, mas se for confeccionar todo com fio 6, com toda certeza ele vai ficar muito, muito mais econômico. Agora sim, eu vou abrir aqui eles para mostrar para vocês certinho. Abri aqui o primeiro tapete e já coloquei aqui a fita para passar aqui as medidas certinho, ó. Dessa pontinha aqui do picô, até aqui o finalzinho, ele ficou com 65 centímetros, quase chegando aqui os 66 centímetros. Ficou um tamanho muito bom. Esse tapete aqui tem vídeo aula dele aqui no canal, se vocês também quiser confeccionar ele, eu vou deixar aí na descrição do vídeo e vou deixar fixado no primeiro comentário para vocês encontrar com mais facilidade. E de largura, ó, tá bem ali na pontinha do picô, até aqui o finalzinho, ficou com 41 centímetros. Mas o da vídeo aula, ele fica bem maior do que esse aqui. Esse ficou um pouquinho menor porque eu fiz ele aqui com um bico diferente. O da vídeo aula ainda tem duas carreirinhas a mais, mas nesse aqui eu confeccionei ele só com esse biquinho simples mesmo, ó, que só é um leco, um picô e prendo com um ponto baixo. Então, esse aqui eu fiz ele mais simples, mas o da vídeo aula, ele fica mais econômico, né, fica um peso aí menor e também ele é maior do que esse aqui, porque é todo confeccionado com o fio 6 e tem mais carreirinhas. Por isso que o tamanho fica maior, né, e o peso também diminui por causa do fio. Esse aqui eu utilizei os restinhos dos restinhos mesmo que eu tinha, as sobrinhas, ó, ficou bem colorido. Não combinei aqui os squares, porque a minha vontade mesmo já era de acabar com aqueles restinhos que fica bem pouquinho no cone e ele ficou muito bonito, né, com essa emenda de azul marinho. Essa emenda aqui é azul marinho. Minha gente, essa emenda aqui eu passo na vídeo aula, todos esses squares aqui, eles são emendados de uma vez só sem ficar cortando o fio, então, a emenda dele não é complicada de jeito, de jeito nenhum. É bem facinho. Depois que faz aqui todos esses squares, que no total são 15 squares, essa emenda aqui do fio azul marinho é toda produzida de uma vez só, sem ficar aqueles arrematos, né, que demora muito mais. Então, ele é muito fácil de ser confeccionado. O valor de venda desse tapetinho aqui, eu vou estar vendendo ele por 30 reais. Esse vai ser o valor desse tapetinho aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês a segunda peça que foi vídeo aula recente que eu soltei aqui no canal. E a segunda peça que eu soltei vídeo aula dela essa semana aqui no canal, é essa capa de fogão maravilhosa. É uma capa de fogão de quatro bocas, mas eu ensino certinho durante a vídeo aula como vocês podem fazer ela pra um fogão de cinco ou seis bocas certinho. Minha gente, olha que capa mais linda! A da vídeo aula, ela ficou muito mais econômica do que essa daqui. Eu pesei bem no início da vídeo aula e ela ficou apenas com 285 gramas de barbante. Ficou mais econômica. Eu acredito que é porque esse fio aqui na cor roxa, ele é um pouco mais pesado, é um fio mais grosso do que aquele outro que eu utilizei. Então, por isso que essa aqui ficou um pouquinho aí mais pesada. Essa também, eu não fiz aqui os arremates, ó, tá tudo aqui soltinho. Então, tá todos os arremates dela aqui, ó. E, minha gente, é muito fácil de ser confeccionada essa capa, muito fácil mesmo. Essas carreiras aqui, ó, da base dela, que é a parte aqui de trás da nossa capa, é carreiras repetidas. Então, a gente só vai precisar aqui de um pouquinho de atenção nessa parte aqui, nessas primeiras carreiras. Depois dessas primeiras carreiras aqui, as outras, é muito rápido. A gente confecciona muito, muito rápido também. Bem, essa capa foi a peça piloto, e nessa daqui eu ia fazer ela pra gravar pra vocês desse jeitinho aqui, ó, com esses pontos deitadinho aqui, ó, com esses pontos desse jeitinho. Só que, quando eu fiz essa carreira aqui, que eu coloquei no fogão, eu não gostei muito bem. Não gostei desse ponto assim, desse jeito, pra capa. Achei que ficou diferente. É, aí eu peguei e fiz ela toda assim mesmo com... Com as carreirinhas mesmo de ponto alto normal, que eu achei que ficou muito, muito mais bonita. Então, eu deixei esse pontinho aqui de lado. Finalizei só essa daqui desse jeito, porque, né, era essa peça aqui, era a peça piloto. E aí, foi bom que eu já fiz ela, porque eu já vi aqui que não ficou muito bom com esse ponto. É, essa daqui eu vou estar vendendo ela por R$45,00, porque, como eu falei pra vocês, ficou muito, muito econômico. A da videoaula, como eu falei, ficou com R$285,00, então, eu vou vender ela por R$45,00. Ela pode ser tranquilamente vendida aí de R$45,00, até mesmo os R$60,00, que ela vale perfeitamente este valor. Mas, depende muito de região pra região, o valor aí das nossas peças. E agora que eu mostrei aqui pra vocês essa daqui, eu vou mostrar agora os da pronta entrega, que eu já fiz aí em outros vlogs, que vocês já viram. Mas eu vou mostrar aqui o que eu ainda tenho aqui, a minha pronta entrega. Eu acredito que eu não fiz aqui mais venda, não vendi eles, porque eu não anunciei muito esses últimos que eu fiz. Eu confeccionei e, por alguns motivos aí de eu estar gravando bastante videoaula, de eu estar aí focada nas videoaulas, eu esqueci de estar anunciando eles, tirando umas fotos bem bonitas e anunciar. Mas eu vou mostrar agora pra vocês aqui o que eu ainda tenho aqui, dos que eu produzi com as sobrinhas. Então, olha aqui, produzido com as sobrinhas, eu ainda tenho esse aqui. Esse aqui tem videoaula lá no canal do Gui Aulas para Destro. Canal Loft do Gui Aulas Destro. Vocês encontram o passo a passo desse modelinho aqui, desse tapetinho. Eu ainda tenho ele, porque, como eu falei aí pra vocês, a moça pediu pra me separar, mas ela ainda não me pagou. Então, enquanto ela não pagar, ele tá aqui a pronta entrega, certinho. Eu vou confeccionar a outra peça dela, e aí, na hora que eu terminar, eu envio junto pra ela, se ela quiser, né? Se ela confirmar aí que vai ficar com ele realmente. Ele ficou muito lindo, e é um tapete, minha gente, que dá pra gente aqui usar as sobrinhas, das sobrinhas mesmo, nessas carreiras aqui, ó, fazer cada carreira de uma cor, e fica muito, muito lindo. Essa emenda aqui, o Gui explica ela de uma forma muito diferente, ó, uma emenda aqui invisível, que fica muito linda também. E esse tapetinho aqui, eu vou tá vendendo ele por 30 reais, esse é o valor que eu vou tá vendendo ele. Mas ele pode ser tranquilamente aí vendido de 25 reais até uns 45. Agora, vamos lá para a próxima peça. A próxima peça que eu tenho aqui, a pronta entrega, é esse tapetinho aqui. Esse aqui não tem vídeo aula, eu não gravei a vídeo aula aqui pra vocês, e não tem vídeo aula dele desse jeitinho aqui no YouTube, não tem de jeito nenhum. Ele ficou muito bonito também, aqui eu utilizei os squares, eu utilizei esse roxo, e o lilás, que ficou bem bonito também, essa combinação, então, eu ainda tenho ele aqui a pronta entrega. Esse aqui também, eu não fiz saindo os arrematos, ó, então, eu não anunciei ele, não tirei as fotinhas, porque eu ainda não fiz nem os arrematos dele, porque vai aí um tempinho, né, porque são muitos arrematos. Cada square desse aqui, tem uns 3 ou 4 mesmo arrematos pra fazer aí certinho. E se vocês quiserem saber aí mais informações sobre esses tapetinhos aqui, eu vou deixar aí uma playlist com todos os vídeos da nossa hashtag, onde eu passo todas as informações desses modelinhos aqui. Peso, medida e valor de venda também. Vou deixar aí a playlist fixada no primeiro comentário e na descrição do vídeo certinho. E vamos lá para o segundo modelinho. O segundo que eu tenho aqui a pronta entrega, esse aqui, todo coloridinho. Esse aqui tem passo a passo dele aqui no canal também, ele é muito fácil de ser confeccionado, muito rapidinho também a gente faz esse modelinho aqui. Aqui é só pontos altos e faz aqui esse ponto alongado, então, é muito facinho de fazer. Aí, eu tenho esse aqui maior, ele ficou tanto de comprimento bem grande, como de largura também, ele ficou bem grande também. Esse aqui foi a peça piloto da videoaula, mas eu confeccionei o da videoaula menor. E também tenho ele aqui a pronta entrega. Vou mostrar o tamanho desse aqui certinho. Olha, esse aqui foi o da videoaula que eu gravei. Eu gravei ele menor assim, tanto no comprimento como na largura, porque eu achei que assim fica mais bonito pra tapeta assim retangular. Eu acho que desse tamanho fica muito mais bonito do que dessa largura desse aqui que eu tinha feito primeiro. Então, eu tenho esses dois aqui a pronta entrega. E tem mais três ali, que eu já vou mostrar pra vocês. Tenho também esse aqui, que é o tapete Fagner, da Elane Cardoso. Ela gravou a videoaula desse tapetinho aqui recentemente. Ela tem o segundo canal, que é Elane Cardoso Passa a Passa. E ela regravou a videoaula dele certinho, com todas as informações. Muito bem explicado e também é um tapete super econômico e que a gente produz muito rápido também. Ele é muito fácil e muito, muito econômico. Então, eu ainda tenho esse aqui a pronta entrega. E vou mostrar pra vocês aqui os últimos que eu ainda tenho. Aqui na pronta entrega, eu ainda tenho esse aqui. Esse aqui tem videoaula no canal Loft do Gui Aulas Destro. É o tapete prático do Gui. Então, tem videoaula lá no canal dele. Esse aqui também eu não tirei foto, nem desse e nem desse aqui. Nem do desses últimos que eu mostrei pra vocês, eu ainda não tirei foto pra venda. Então, agora eu vou estar anunciando eles, porque já tem aqui bastante quantidade de peças. Pra eu estar vendendo aí muito rápido. Esse aqui foi um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal da nossa hashtag, meu ateliê. E o último que eu tenho é esse aqui. Produzido com a cor beija, o lilás e o vermelho. Ele tá assim com essas dobrinhas, porque ele estava dobradinho. Por isso que ficou assim, ó. Mas ele fica certinho. É um tapete que lacra no chão. Muito fácil também de ser confeccionado. Então, pessoal, essas aqui são as peças que eu tenho aqui à pronta entrega. Ainda tem bastante peça, né? Agora eu vou estar anunciando aí. Vou arrematar ele certinho. Tirar umas fotos bem lindas. E vou estar aqui anunciando pra venda. Mostrei no vídeo de hoje essas duas peças aqui que eu ainda não tinha mostrado pra vocês. E que eu confeccionei essa semana. Que foi esse aqui. E também este outro, né? Que ficou muito bonito também. Esse tapete aqui, olha. Eu vou falar pra vocês que esse aqui é de sobrinha de barbante. Ele é muito, muito vendável. Todos os outros que eu fiz aqui da nossa hashtag. Produzi desse jeito assim com square. Eu vendi muito, muito rápido. Foi postando foto e vendendo na mesma da hora. Uma dica que eu dou pra vocês que querem confeccionar aqui esse tapete é Toda vez que sobrar aqueles restinhos dos restinhos dos barbantes. Aquelas sobrinhas bem pouquinhas. Vocês já vão fazendo square. Conforme vocês forem fazendo aí as encomendas. Vai sobrando ali aqueles restinhos. Vocês vão fazendo os square. E deixa aí guardadinho. Quando você estiver aí produzido já 15 square. Aí vocês voltam emendando tudo certinho. Que fica muito mais rápido desse jeitinho. Então pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Agora eu convido a todos vocês a irem lá no vídeo da Elaine Cardoso. E também no vídeo do Gui. Pra gente ver o que eles aprontaram no vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Exatamente o link do vídeo de hoje deles. Só pra vocês clicar em cima e ir diretamente lá. Assistir o que eles aprontaram hoje. Então vamos lá juntinho comigo. Quem for aqui do canal. Eu quero que vocês deixem lá nos comentários. Eu vim pela Domingas. Que eu vou ficar muito, muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram. Se vocês não foram inscritos aqui no canal. Eu convido a vocês se inscrever. Deixar aí também o teu joinha. E o teu comentário. Que é muito importante aqui pro nosso canal. Passando aqui rapidinho. Um spoiler aí pra vocês. Essa semana vai vir muita videoaula legal. Muita videoaula linda aqui pro canal. Então se inscreve aí pra vocês não perder nadinha do que eu postar. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.